As finanças da Guiné-Bissau contestam as paralisações nos setores da saúde e educação à margem do lançamento de um livro. O João Fadiá garante não haver salários em atraso e acusa os profissionais dos dois setores de prejudicarem a população. Até aqui não há nenhum salário atrasado. Agora, essas reivindicações, por vezes, não é só salários, dizem condições de trabalho, etc. Mas para haver condições de trabalho, para haver pagamento de salário, penso que essa classe também tem que prestar um serviço correspondente. Hoje, eu penso que se nós formos ver esse tipo de despesa, essa despesa que fizemos, é uma despesa não produtiva, porque a qualidade do ensino está fraca, é muito baixa. A prestação do cuidado de saúde também é muito baixa. Portanto, aqui todos têm que fazer esforço. Como é que uma classe que tem a responsabilidade de cuidar de saúde da população, num dia, numa determinada hora, todos pegam as suas mochilas, bagagens, e abandonam, dizem que boicatamos. Ainda na Guiné-Bissau, foi apresentado o projeto Né Terra, que em português significa Tenho Terra. O projeto apoiou a constituição das comissões fundiárias a nível de todas as regiões do país. O projeto apoiou a criação daquilo que nós chamamos plataforma multiatores, que engloba as diferentes organizações da sociedade civil que irão trabalhar com o projeto para poder ajudar na sensibilização e divulgação da lei e do regulamento. A FAO pretende sensibilizar e fazer funcionar a lei da terra, a começar pela sensibilização de diferentes atores para o bem da sociedade. O responsável de contribuição e impostos disse que a lei da terra é polêmica, mas é preciso a sensibilização. Quando há conflitos, é preciso dormir esses conflitos. Para dormir os conflitos, é preciso saber quem é que tem a posse. E quando se registra a posse, tem que ter um documento de registro de posse. Então, esse documento paga-se alguma coisa simbólica. É só para ter a garantia que aquela posse lhe pertence. Então, esse imposto não traz muita receita para o cofre do Estado. A lei da terra poderá entrar em vigor ainda este ano se tudo correr como previsto. A Confederação Africana de Futebol voltou a reprovar a utilização do Estádio Nacional 24 de setembro ou qualquer outro estádio da Guiné-Bissau para os jogos de qualificação para o Mundial FIFA-Catar 2022. A Guiné-Bissau, que já não tem hipótese de se qualificar, ficará impossibilitada de jogar em casa nas últimas duas jornadas da fase de qualificação para o campeonato. A CAF reconhece os esforços das autoridades guineenses, mas sustenta que o Estádio Nacional ainda precisa de obras de melhoria para atender a todas as exigências. Bem-vindo. Ioió, João Correia e Domingos João da Silva, Presidente e Vice-Presidente do Sindicato Nacional de Enfermeiros e Técnicos de Saúde da Guiné-Bissau, foram detidos esta tarde por ordem do Ministério Público. São acusados de crime de omissão de auxílio ao terem promovido, no passado dia 20 de setembro, uma paralisação sem aviso prévio nos serviços do Hospital Simão Mendes, que se estendeu a outros centros de saúde do país. O advogado dos dois sindicalistas diz que a detenção é ilegal. A gente sabe que quando se faz a audição nas sextas-feiras, leva-se duas horas para fazer um despacho, a intenção é humilhar as pessoas, colocá-los na prisão. Mas é uma humilhação que os sindicalistas devem se orgulhar, não cometerem nenhum crime, estão a lutar para a melhoria do nosso sistema de saúde, não só para as suas condições. Devem-se orgulhar, que não se sintam esvezinhados, porque a luta vai continuar. E o próprio delegado, o próprio Ministério Público, não está de consciência tranquila. Também na Guiné-Bissau há preocupações com o ambiente. No país, o país precisa de apoios dos parceiros internacionais para cumprir as exigências sobre a limitação de gases que contribuam para as alterações do clima. A Guiné-Bissau apresentou a sua recente contribuição referente às mudanças climáticas no âmbito de um novo regime definido pelo Acordo de Paris. O documento lançado pelo Ministério do Ambiente e Biodiversidade foi elaborado com base nas convenções do quadro da ONU para as alterações climáticas que o país ratificou a 22 de outubro de 2018. Depois do Acordo de Paris sobre o novo regime climático, em 2016, a Guiné-Bissau comprometeu-se a participar nos esforços globais de redução de emissões de gases com efeito de estufa, mas para tal, diz, precisa de ajuda internacional. De acordo com a nossa contribuição nacional determinada, o país engajou-se, ou então assumiu, o compromisso de reduzir até 2030 30% das suas emissões de gases com efeito de estufa, embora as nossas emissões são residuais, porque toda a África emite no seu todo 4% de gases com efeito de estufa. E assim sendo, para que a Guiné-Bissau cumpra com os seus engajamentos, para que a Guiné-Bissau implemente as metas ambiciosas estabelecidas, precisamos de apoio internacional. Por isso aqui, exorto os nossos parceiros de desenvolvimento, no sentido de acompanharem incondicionalmente, porque é uma meta incondicional, os nossos parceiros devem acompanhar-nos incondicionalmente, para que na verdade possamos atingir as metas estabelecidas. A cidade de Bissau é palco de um encontro de reflexão e debates à volta da questão da segurança e desenvolvimento transfronteiriço que liga a Guiné-Bissau e o Senegal, países vizinhos da costa ocidental africana. A jornada de reflexão entre os técnicos da Guiné-Bissau e do Senegal foi apoiada pelo PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que defende que devido às fragilidades institucionais e fronteiriças, os dois países constituem um risco no que diz respeito à insegurança e à instabilidade. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento mostrou como as fragilidades institucionais influenciam na segurança e desenvolvimento nas fronteiras que ligam o Senegal e a Guiné-Bissau. As comunidades fronteiriças destes dois países irmãos são exploradas por mandos armados que atacam os seus bens criando uma atmosfera de insegurança e instabilidade nas diferentes localidades. Os técnicos guineenses e senegaleses promovem uma colaboração eficiente para a resolução de vários conflitos transfronteiriços, tais como o problema de banditismo, com vista ao desenvolvimento das zonas limítrofes. Esta jornada de reflexão e de debates sobre a segurança e desenvolvimento transfronteiriço apoiada pelo PNUD está a ser acompanhada pelo Governo da Guiné-Bissau. As fronteiras não devem ser vistas como uma zona de perpetuais conflitos. Claro, de vez em quando acontecem atos de violências até perda de vida humana. O evento reuniu autoridades administrativas e locais, forças de defesa e segurança, organizações da sociedade civil que trabalham no terreno das regiões guineenses, como Bafatá, Caxiou e Oio, e das regiões de Koldá, Cedion e Ziguinjor, do lado senegalês.